Como é que a gente poderia fazer a nossa introdução? Como é que a gente poderia fazer a nossa conclusão? Falei que na aula de hoje a gente veria algumas formas como é que a gente pode pensar na hora de fazer o nosso desenvolvimento. Beleza? E certamente é o desenvolvimento, o lugar da nossa redação onde a gente tem mais problemas para fazer, é onde a gente precisa demonstrar o conteúdo, onde a gente precisa demonstrar de fato o que a gente sabe. E aí o que a gente tem que ter em mente? Essas estratégias que a gente vai ver aqui hoje são estratégias que de fato são relevantes para a vida, para qualquer coisa que você vá escrever. Mas no nosso concurso principalmente, não no nosso especificamente, mas em concurso principalmente, porque a redação do concurso ela tem o objetivo de você mostrar que você tem conhecimento, que você sabe manejar esse conhecimento. Então é importante que você faça essa demonstração. E aí geralmente é aquele momento que eu aponto, por exemplo, a questão do repertório. O repertório, falar que aqui faltou um repertório sociocultural ou alguma coisa desse tipo, é porque são coisas que vão engrandecer o nosso texto, beleza? Que vão agregar valor. E aí, vocês já estão... Boa tarde, vocês já sabem disso, né? Deixa eu colocar logo aqui as estratégias. Vocês já sabem que vão precisar demonstrar o que eu vou escrever. Sobretudo, são causas da redação do evento. Hoje em dia é muito mais difícil se eu for comparar com se era, sei lá, cinco anos atrás, sete, dez anos atrás. Essa questão do repertório é muito mais presente. Só que o que é que acontece? A redação do evento, ela é muito mais ampla, né? Para você pensar que, por exemplo, no ano passado, na verdade, esse ano, foram dois milhões de pessoas. E isso para o evento é pouca coisa. O evento é um nível de interação de sete milhões. Então, dois milhões é pouco. Então, o evento é uma prova que é muito ampla e ela tem que ser muito objetiva. Qualquer prova que a gente vai fazer aqui, seja a AFA, 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 e a gente sabe que não é qualquer redação que vai ser corrigida. Então, a correção costuma ser um pouquinho mais pesada. Porque eles podem fazer essa correção mais pesada. Porque você não vai correr risco de uma pessoa que mal estudou conseguir ter a redação corrigida. E aí, muitas vezes, na nossa redação, a gente acaba muito para isso aqui, o testemunho de autoridade. E não é que o testemunho de autoridade seja a mim. O testemunho de autoridade, na verdade, ele é muito bem-vindo, porque ele é muito bom. Só que a gente tem se colocado numa posição um pouco complicada, porque, em vez de a gente olhar para o tema, e aquele tema lembrar alguma citação, lembrar algum texto que você leu, o que está acontecendo é que você já vai para a prova com aquela citação do bolso. Já vai pensando, vou jogar... Como é que chama? Modernidade líquida. Aqui, ele vai lá e vai lá e vai lá e vai lá na prova. Aqui eu vou falar o homem, aquilo que a educação faz dele, o Manoel Kahn. Tem umas citações que eu nem conhecia, porque já conheço de tanto que eu vi em redação. E aí, claro, não é problema com o método, é certo, não é problema com a massa, porque a gente precisa pesar um pouco mais na mão. Pode ser que não fique tão bom quando a gente peça. Pode ser que seja, pô, professor, foi lá e nem essa redação aqui deu muito certo, mas nas perspectivas também começando. Então, não estou falando para a gente paralisar, pode continuar usando, mas nós temos uma porção de estratégias que a gente pode usar. Beleza? E a gente vai ver aqui cada uma. Eu vou destacar que elas que eu acho que estão bem interessantes, em que momento da redação eu acho que é válido a gente usar, para que a gente não fique preso nessa ideia de levar uma citação. A citação pode ser utilizada, claro. Tem uma galera que consegue encaixar muito bem. Mas, para a gente não correr nisso, vamos ter em mente que nós temos várias estratégias e várias possibilidades. Ok? Deixa eu ver se o chat tem alguma coisa aqui. Então, as estratégias argumentativas, mas todos os discurso que servem para fortalecer a tese a respeito do assunto, nós temos essas. Aí os nomes são bem sugestivos, ok? Isso aí é pensando na nossa escrita, mas se alguém for fazer uma prova assim, tipo A, só talvez a escola naval, às vezes até cai para a parte de interpretação. E aí vamos lá para a primeira. Boa tarde. A nossa primeira estratégia, a gente vai chamar de modalização. Como se não bastasse a teatralização manipuladora das novelas globais, exibidas de segunda a sábado, a população brasileira passou a conviver, a partir do início de 2002, com a nova forma de nocivo controle que vai ao ar de segunda a segunda durante alguns meses, com um curto intervalo entre um programa e outro, o Big Brother Brasil. A consequência óbvia de assistir a este câncer é a imbecilidade mental, é claro. É muito possível que as pessoas continuem dando audiência a isso, por mais que pessoas inteligentes compartilhem da tese de que é necessário parar de ver, caso contrário, continuaremos sendo titereados. Lamentável, asfixiante, surpreendente é dar valor ao mundo da TV e seus objetos e desprezíveis programas. Essa não é minha opinião, não. Então, o que é que é a modalização? Vamos comparar aqui para a gente. Manipuladora, é o que é que lá você falava? Não é adjetivo, certo? E aqui brasileira? Você não está destacado para a população brasileira. Não é adjetivo também, certo? Agora, o que é que acontece aqui entre esses dois adjetivos? Por que esse daqui eu estou falando que ele serve para modalizar e esse de cá não serve para modalizar? É a gente pensar o seguinte, por exemplo, esse brasileiro aqui é algo que eu posso negar, posso dizer que eu não concordo com a sociedade brasileira? Eu não posso negar. Eu não sei, obviamente, que a pessoa estiver se referindo errado, mas considerando aí. Isso não é uma opinião, beleza? Brasileira não é uma opinião. É um fato, beleza? A população é brasileira. Agora, manipulador. Falar que o programa é manipulador é algo que eu posso negar. Eu posso discordar, não posso. Então, se você fala assim, ah, não, população brasileira, eu não posso discordar. Até porque se você estiver errado, não é nem uma questão de concordar e discordar. Eu falo, não, se você estiver errado, não é população brasileira. Porque ou é ou não é. Agora, aqui no manipulador, eu posso discordar. Você vai falar, não, o programa é manipulador, por isso é difícil. Eu falo, não, não é manipulador, por isso é difícil. Então, quando eu tenho uma modalização, é quando eu vou ter determinadas palavras que vão servir para deixar clara a nossa opinião. Beleza? Então, veja, obviamente, eu não espero que você faça um parágrafo dessa forma. Esse parágrafo está muito carregado de emoção. Mas é uma estratégia que, se a gente usar com cuidado, ela pode ser bem colocada. Então, aqui, óbvia, claro, câncer, nega de necessário, sustentável, desprezível. Então, a modalização é a utilização de determinadas palavras que vão deixar ali a nossa opinião mais saliente, vão deixar a nossa opinião mais perceptível. E aí, na aula passada, na hora que a gente estava falando, por exemplo, da tese, eu falei para vocês, ah, não, vocês podem colocar o eu acho que, para poder ficar claro que aquilo que você está escolhendo é a sua opinião, que aquilo que você está escrevendo é a sua opinião. E aí, isso até ajuda a gente. Porque, às vezes, você pega uma frase que é um fato, o exemplo que eu gosto de usar sempre, que é mais fácil de pensar, é o Brasil não venceu a Copa de 2018, isso é um fato. E aí eu coloco uma palavrinha só, infelizmente. Você coloca, infelizmente, o Brasil não venceu a Copa de 2018. Isso já deixa de ser um fato e passa a ser uma opinião, por causa do infelizmente. Então, essas palavras modalizadoras, eu não vou falar que pode ser qualquer classe, porque não é qualquer classe, mas, basicamente, os adjetivos são bons modalizadores, não é qualquer um, mas são bons modalizadores. Os advérbios, principalmente os advérbios que se referem à frase inteira, eles são bons modalizadores. E advérbios e substantivos, a depender de como você usa, porque tem palavras que são mais carregadas do que outras. Por exemplo, a gente vai estudar também o valor discursivo de palavras, das classes de palavras, e aí a gente vai falar em sinonimas, e aí você para para pensar na diferença de lento e lento. Já pararam para pensar nisso? Quando é que a gente usa lento, quando é que a gente usa lento? Porque essas palavras podem ser sinônimas, mas não é em qualquer contexto que a gente usa. Então, se vocês fossem se referir a um amigo de vocês, um amigo íntimo, vocês acham que seria mais fácil usar o quê? Lento ou lento? Lento. Lento. É uma pessoa que você tem intimidade, você vai falar de sacanagem, ah, o Landinho é lento demais. Agora, se é em um contexto, sei lá, mais formal, que você quer fazer uma crítica, mas não quer que a crítica seja tão pesada, você vai falar, não, ó, o Landinho é um pouco lento, você não vai falar que ele é um pouco lento. Então, essa escolha de palavras é importante, porque umas, por mais que elas tenham significado muito parecido, umas são mais carregadas que outras. Ok? Então, essa é uma estratégia que a gente pode usar e é uma estratégia que eu acho válido que a gente use na nossa tese. Então, lá na nossa introdução, pensar nessas palavrinhas que vão deixar claro a nossa tese. Inclusive, se você estiver pensando aqui, porra, na minha tese, eu estou na dúvida. Será que isso aqui é um fato? Será que uma opinião? A dependência, se você joga uma palavra dessa, já passa a sua opinião tranquilamente. Ok? A próxima, uma estratégia que eu acho que a gente deveria usar mais, a exemplificação. Então, ali. algumas divindades religiosas africanas ligadas às forças da natureza, ao afato do dia a dia, foram aproximadas a personagens do catolicismo. Então, veja, a pessoa está fazendo uma informação aí, uma afirmação, desculpa. E, inclusive, isso é algo que a gente sabe, eu acho que permeia bem o nosso imaginário, essa afirmação. A gente chama de sincretismo, não é isso? Agora, veja, você traz a afirmação, só que quando ele traz o exemplo, ele vai sustentar o que ele está afirmando. Então, por exemplo, Iemanjá, que para alguns grupos étnicos africanos é a deusa das águas, no Brasil foi representado por Nossa Senhora, Xangô, o Senhor dos Raios e Tempestades, foi representado por São Jerônimo. Então, o que é que acontece? A exemplificação, ela serve para ilustrar. Ilustrar, ok? Pode falar. Como assim? Eu acho um pouco arriscado, mas vamos ver, só depois vendo como é que você fez, especificamente o que é que você está falando. Ok. Aí a gente vai ver, mas eu prefiro não arriscar. A não ser, depende do que você esteja falando, por exemplo, uma estratégia que a gente vai ver é a pergunta retórica, não é? Então, sei lá, se você falasse assim, será que é legal mesmo se embriagar e ficar largado na rua ou pode ser científica e pagar o que mais fome? Eu acho que vale. Mas só vendo, só vendo. Se tivesse um exemplo aqui mais fácil, depois eu dou uma olhada na redação para poder ver. Eu só prefiro não arriscar, beleza? Para não correr o risco de parecer que você está debochando do concurso. Não, não estou, acho que não está. Não chega a ter. mas só vendo, só vendo. É porque a aula, acho que eu nem lembro de já ter pegado, né? A aula que eu tinha feito uma assinada, mas só vendo. Então, aqui, apresentar um quadro do cenário que confirma até ou demonstra uma verdade. E aqui, gente, a exemplificação não... opa. Não é lá que a estratégia que ele fala assim, ó, é boa, é ruim. Ela ajuda. Eu acho que ela é boa para a gente se a gente não conseguir lembrar de outras coisas, não conseguir pegar um pastório, alguma coisa assim. Porque o lado bom dela é que na edificação você consegue trazer coisas mais próximas do tempo. E aí você pode pegar aquelas coisas que estão acontecendo. Porque, lembre-me mais uma vez, a gente já falou que os temas são sociais, né? Então, a depender do que for, se você tem uma notícia que ganhou o Brasil ou alguma coisa assim, você consegue lembrar do caso. Aí eu acho válido que a gente use. E mais, de todo modo, não é das estratégias que eu gosto mais em relação à redação. Mas eu acho que a gente poderia usar mais quando a gente não tem nada melhor para colocar. Beleza? Então, você lembrar de uma notícia, sei lá, um filme, alguma coisa. e aí, só para a gente ver aqui a diferença entre explicar, explicitar e exemplificar. Explicar é quando você tem algo que não é de fácil entendimento, beleza? Então, algo que não está ali detalhado, podemos dizer assim, e aí você torna aquilo de fácil entendimento, você vai explicar para alguns. Explicitar é algo que está escondido. e aí você vai trazer a luz. Enquanto de cá, ó, é difícil você tornar fácil e ficar escondido e você traz à tona. Se é o contrário, vai ser exemplificar, né? E exemplificar é ilustrar, ok? Então, ilustrar vai ser você tem uma determinada afirmação e você traz, sei lá, podemos dizer assim, uma fotografia de algo que esteja ilustrando aquilo que você está afirmando, ok? Então, é uma estratégia que eu acho que a gente poderia usar um pouco mais. A próxima enumeração é uma estratégia que eu acho válida também para a gente pensar um pouco na nossa introdução. Então, o Brasil, se quiser deixar seu país em desenvolvimento e se tornar um país desenvolvido, precisará urgentemente de alguma mudança. Investimento em educação, saúde, insegurança, saneamento básico, emprego, etc. Obviamente, na sua redação não vai ter etc. Beleza? Você vai ser bem mais objetiva. Então, o que é que você tem aqui? Enumerar, fazer uma lei especificada em relação com a relação metódica de algo. E aí, eu acho que isso aí é válido para a nossa introdução para a gente deixar lá quais são os nossos dois argumentos. Beleza? obviamente, aqui ele citou muita coisa. Mas pensando lá na nossa relação que a gente só vai ter dois desenvolvimentos, você pode enumerar só duas coisas para poder deixar claro o que é que você vai abordar no desenvolvimento ou no desenvolvimento dois. Beleza? Por exemplo, nesse texto aqui, o que é que eu espero? Eu espero que essa pessoa depois vai explicar como é que o investimento em educação vai ser relevante, investimento em saúde, investimento em segurança, em saneamento básico, em emprego. Beleza? É isso que eu espero que vai acontecer aqui, claro, na sua redação é bom que você não fale de tantas coisas, até porque isso aqui, cada um disso cabe, dá para você fazer um parágrafo de cada uma dessas coisas, né? Então, se você se coloca no mesmo parágrafo, pode ser até que você acabe fazendo um trabalho mais rápido. Mas, de qualquer forma, essa enumeração é bastante válida para que a gente use na nossa introdução para poder enumerar os nossos argumentos. Beleza? Deixar ali, deixar claro para o nosso leitor quem é que a gente vai falar dali para frente. O próximo, para mim, é um dos melhores, que é o fato histórico. Então, aqui, em agosto de 1957, em meio à Guerra Fria entre os dois países, a União Soviética disparou um míssil contra o território americano para provar sua capacidade de ofensiva intercontinental. Além de provocar a irritação dos americanos, provou sua capacidade de projetar objetos a longa distância. Em outubro daquele ano, colocou... Ah, já li o fato histórico ali? Gente, ainda tem até mais coisa. É isso. em relação à data, não sei exatamente como é que o professor de História trabalha essa questão com vocês, mas, por exemplo, quando a gente está pensando em literatura, que eu acho que não deve ser muito diferente. O mais importante é o século. Beleza? E aí, o que é que vai ser relevante para a gente? A não ser, claro, que seja algo muito próximo para a gente falar de redemocratização. Pô, um dia desses, 30 anos atrás. Na verdade, um pouquinho mais de 30 anos. Aí, beleza. Eu acho que é melhor você saber o ano. Mas, quando você vai trazer um fato histórico, é bom que você consiga se posicionar no século. Então, você colocar se é século XIX, primeira ou segunda metade. Século XX, primeira ou segunda metade. Beleza? E por aí vai. Qualquer século. Eu acho que isso é o mais importante. Ok? E fatos históricos, eu acho que de todas essas que a gente tem aqui, é que eu considero assim melhor. Beleza? Se a gente estivesse no mundo ideal, certamente, para mim, ficaria empatado com testemunho de autoridade. Só que a gente já desgastou tanto o testemunho de autoridade. A gente já usa tanto de qualquer forma. Geralmente, essa é a minha que me chama mais atenção sobre a minha dúvida. Beleza? Então, basicamente, quando a gente está falando aqui, é você trazer um fato, conhecimento histórico ali. E aí, claro, você vai fazer a comparação desse fato com o momento atual. Ou você vai mostrar como o momento atual é uma consequência direta desse fato histórico. Como esse fato histórico, de alguma forma, mudou a história do entendimento do tema que está sendo discutido. Beleza? Então, o fato histórico, eu acho que é bem interessante para a gente trabalhar. E por que eu gosto bastante disso aqui? Porque, como eu falei, a citação, a gente banaliza. Então, se você pega aquela situação que eu falei, o homem é aquilo que a educação faz dele. E, principalmente, você pensar no Enem e buscar uma solução. e se a gente for pensar de forma superficial, praticamente, todo tema social é resolvido com a educação. Não é se a gente for pegar os últimos temas dele. Você pegar lá persistência da violência contra a mulher com a educação revolta, intolerância religiosa, educação revolta. O de 2017 agora não lembro qual foi. Até aquele do algoritmo, se você parar para pensar, uma educação tecnológica resolve. eu acho que o mais difícil seria o do cinema. Cinema, eu acho que eu não conseguiria encaixar a educação, não. O desse ano foi o quê? Doença? Não foi doença mental ou alguma coisa assim? Eu sei. Foi o quê? Do susto, ou é melhor ainda, que era integração na sociedade. Acho que dá para você jogar a educação também. Principalmente, porque você vai falar de libras, né? A gente não tem libras na nossa educação básica. Então, velho, a educação é algo que dá para você usar em muitos temas. E aí, a galera vai lá e larga mesmo o homem aquilo que a educação faz nele. De qualquer jeito, né? A gente tem algumas outras situações que eu acho que é que está, né? Na verdade, são sensações que eu vou conhecendo através de vocês. Eduquem as crianças para não precisar punir os adultos. Então, qualquer educação que você vai trazer uma temática que você pode resolver com punição, você pode largar essa educação. Então, o que é que acontece? A galera foi decorando tudo isso e foi jogando em qualquer tema. O que a parispeia jogava é a educação. Você não entende? Se você joga uma citação, a citação está lá de respeito ao tema da competência 2 de 160, acho que é 160 que você pode alcançar no máximo, é 200, acho que é 200 que você pode alcançar no máximo. Você já tem, tipo, 160. Você garante que 80% daquela competência é só estragar uma situação qualquer. Mesmo que você só larga a educação de qualquer jeito. Então, isso começou a dar certo, né? E aí, a galera estava reproduzindo para todas as outras pessoas. Só que aí, um pouquinho mais perigoso para a gente. então, por mais que eu ache que a citação seja uma estratégia boa, dá para você utilizar principalmente, muitos de vocês vieram de boas de salas faculares, vieram do CMS, tiveram aulas de filosofia, tudo isso. E aí, foi massa. Se vocês tiveram bons estudos, determinado autor, você curtiu mais, fez algum trabalho e aí você sabe falar bem, eu acho massa. Mas se não der, vamos tentar usar outras estratégias, que é a educação mais boa, porque fato histórico, não tem jeito, não tem, na verdade, só revolução industrial que a galera vai se adiantar ver qualquer coisa. Mas fato histórico, é muito mais difícil que você pense assim, porra, eu vou citar a Segunda Guerra. Não dá para você citar a Segunda Guerra, por qualquer um tempo. Então, é mais difícil que aconteça esse tipo de coisa de você sair pensando, eu vou citar, vou levar lá determinados fatos históricos, isso é mais difícil. então geralmente quando vocês trazem um fato histórico, ele fica bem encaixado, porque o que acontece é o tema que acabou te lembrando de determinado fato histórico. E um exemplo que eu gosto bastante de lembrar foi em 2019, eu acho, é porque eu acho que foi para a turma de 2020, mais ainda, de 2019, que a gente teve uma aula com aquela temática da aula passada, que era do consumo de bebidas autócticas, e aí na hora de corrigir as redações, eu peguei uma redação que falava de revolta da cachaça. E aí eu pensei, esse maluco está inventando, nunca tinha ouvido falar de revolta da cachaça na minha vida. E aí eu fui jogar no Google, dificilmente eu faço isso, mas geralmente eu confio em vocês, mas essa daí parecia muito sacanagem. Existiu uma revolta da cachaça. E aí fui procurar, e falei, existe uma revolta da cachaça, ficou bem encaixado ali. Então, veja, que não dá para simplesmente você pensar, eu vou levar a revolta da cachaça para fazer minha redação, seja lá qual foi o tema. Não dá. Só dá para ele falar da revolta da cachaça, uma temática que envolvesse ali aquela questão da bebida alcoólica e tal. E claro, ele tinha que ter conhecimento porque não era uma dessas revoltas mais conhecidas e ficou bem encaixado. Então é isso, eu acho que quando vocês trazem um fato histórico, vocês trazem por que você lembrou do fato histórico na redação. Então você viu o tema e pensou, pô, ah, não, isso aqui, eu acho que dá para a gente comparar com determinado fato, beleza? E claro, querendo ou não, ajuda vocês nas outras disciplinas também, principalmente nas disciplinas de história. Então, o fato histórico, eu acho que é uma estratégia que a gente poderia usar mais, beleza? Porque é mais difícil pensar que você faça de qualquer jeito, ok? Para a temática que a gente vai ver hoje, por exemplo, eu acho que não vai rolar, acho que vai ser um pouco mais difícil falar em fato histórico. Uma outra estratégia que a gente pode usar, e aí, isso aqui me lembra uma questão da Rafa, a comparação, não há dúvida de que eventos esportivos nos países em desenvolvimento os ajudam a modificar seu cenário econômico e social. Assim como a África do Sul se beneficiou com o aumento de emprego e com o investimento em transporte, o mesmo ocorrerá no Brasil. Então, na comparação, você vai pegar duas realidades e vai pegar algum elemento dessas realidades para poder comparar, ok? Por exemplo, se a gente está pensando naquele tema das bebidas autólogas, você poderia comparar realidades de, sei lá, Brasil e Estados Unidos, ou até de dois estados brasileiros, coisas desse tipo, para você analisar ali semelhanças e diferenças, ok? Claro, a gente só tem que ter cuidado com as nossas comparações. Então, por exemplo, o Brasil é um país continental, então, é mais provável que se você comparar com um país muito pequeno, sei lá, se a gente for pensar no combate ao Covid-19 do Brasil e da Nova Zelândia, não que o Brasil tenha combatido de forma eficaz, mas a Nova Zelândia é uma ilha, então é muito mais fácil. Então, não é uma comparação muito honesta, beleza? Então, é bom que a gente tenha cuidado nessas comparações, beleza? É bom que a gente tente pegar realidades mais próximas, tranquilo? Isso me lembra, eu falei que me lembra uma questão AFA, porque teve um ano que era o texto principal da AFA, o primeiro, era um texto todo baseado em comparação, ele comparava dois autores, era Huxley e George Orwell, que era 1984 e Revolução dos Bichos, ele comparava os dois autores e aí uma das questões falava que o objetivo do texto era comparar, e aí, obviamente, estava errado, porque o objetivo não era comparar, o objetivo era outra coisa, e comparar é a estratégia para provar esse objetivo, ok? Então, a comparação não é um fim em si mesmo, a comparação é a estratégia que você vai utilizar para poder provar o seu ponto, beleza? causa e efeito, ou seja, causa e consequência, deixa eu me arrumar a boca da seco, beleza? causa e consequência, gente, é uma estratégia que eu acho que é válida para a gente pensar entre parágrafos, beleza? Mas vamos dar uma olhada ali. Ao se desesperar em um congestionamento em São Paulo, daqueles em que o automóvel não se move nem quando o sinal está verde, o indivíduo deve saber que por trás de sua irritação crônica cotidiana está uma monumental ignorância histórica, São Paulo só se desespera chegou a esse caos porque um seleto grupo de dirigentes decidiu no início do século que não deveríamos ter metrô, beleza? Ele está trazendo lá a consequência, toda a questão do engarrafamento e aí nesse período ele traz a causa. Como cresce dia a dia o número de veículos, a tendência é piorar ainda mais o congestionamento que leva técnicos a prever terem como inevitável a implantação de perigos. Essa é uma estratégia que eu acho válida a gente pensar entre parágrafos. Então, pensar assim, no desenvolvimento 1 eu vou trazer causas, no desenvolvimento 2 eu vou trazer consequências. falam, nesse caso eu vou trazer para mim, eu te vejo o que eu vou trazer da introdução de um o que dá para o somente no momento que eu consigo. O que eu sou? Eu não sou muito fã das perguntas, não. Não, calma. Eu não sou muito fã das perguntas, mas desde que você responda não tem problema. Beleza? E seria a sua forma de anunciar os dois desenvolvimentos. Ok? Não seria um problema, não. Pelo menos da forma que você escreveu é, pode facilitar a sua vida para você mesmo não se perder. Porque você já sabe, você deixou a pergunta, você tem que responder a pergunta. Pode ser uma forma de você não se perder. Em relação a essa questão de causa e efeito, eu acho que é válido a gente colocar entre parágrafos. Então, você coloca desenvolvimento 1 causa, desenvolvimento 2 consequências, ou vice-versa. Eu prefiro sempre tratar a causa no início, né? Tipo, primeiro trazer a causa, depois trazer a consequência. Mas, a depender da forma como você trabalha isso, pode ser que a consequência possa vir na frente, sim. A gente só tem que ter cuidado para não confundir causa e consequência. Porque, às vezes, parece muito claro. Mas, nem sempre é tão claro assim. Inclusive, teve um caso que aconteceu que nesse ano. Eu já até levei em algumas contas, mas para ver se a gente chega a alguma conclusão. Deixa eu ver se eu lembro direito. Eu sou um aluno que escreveu numa redação sobre violência. era, tipo, a violência era a causa... Eu acho que era a falta de segurança era a causa da violência. Alguma coisa assim. Acho que era isso. Acho que era a falta de segurança era a causa da violência. Uma questão desse tipo. E, por exemplo, o que vocês acham disso? é a falta de segurança que causa a violência ou a violência que causa a falta de segurança? A falta de segurança causa a violência ou a violência é quem causa a falta de segurança? É uma questão de ovo ou da galinha? A falta de segurança que é a causa? Não tenho resposta para vocês, não. Não venho esperando que eu dê a resposta, não. Se você ensinou um pouco de violência eu acho que é uma questão muito complexa no final das contas. Talvez ela pareça mais simples do que ela... pareça mais simples e ela não é tão simples assim. Mas é isso. É isso. Eu não lembro se é exatamente isso, porque já devolvi a redação, não anotei. Mas era uma questão desse tipo. Acho que o aluno falava que a falta de segurança é uma questão era a causa da violência. Isso não me parece tão claro. Não me parece tão claro se é exatamente isso. Mas, independente se é isso ou não, qual é qual, eu acho que é melhor a gente não arriscar. Se não está tão claro o que é causa, o que é consequência, eu acho bom a gente ter um pouco de cuidado, beleza? Mas, como eu falei, eu acho válido que a gente trate isso como estratégia entre dois desenvolvimentos. Beleza? Eu acho que fica melhor a gente pensar dessa forma, inclusive, para a gente colocar aquele conectivo entre um parágrafo e outro. Ok? Então, ali, busca-se a relação dos motivos e das consequências para defender a tese. Esse próximo aqui, dados estatísticos, vocês usam? E aí, mais pessoas? O resto não usa? O número quebrado é para dar... Tem um episódio de J. Simpson... Tem um episódio de J. Simpson que o Homer está dando a entrevista. Conhece o J. Simpson, né? O Homer está dando a entrevista e aí ele fala, tipo, as pessoas inventam estatísticas para poder fortalecer o que é que elas estão falando. 15% das pessoas sabem disso. É mais ou menos isso que você faz. Então, em primeiro lugar, eu peço que não invento. Beleza? peço que não inventem. Porque o que acontece? Se você inventar aqui para mim, a não ser que você invente algo muito absurdo, eu não vou verificar. Eu estou confiando na boa fé de vocês. Beleza? Eu não vou verificar. Agora, eu não posso garantir o mesmo do seu corretor. Beleza? Eu não posso garantir isso. Então, é melhor que você não invente. Beleza? É melhor que você não invente. Se você inventar, me avisa o resultado depois. Beleza? Eu vou falar, ah, inventei, deu certo. Pronto, para a próxima turma, eu já posso falar, invente que dá certo. Agora, se eu falar, inventei, deu merda, aí eu já falo para o pessoal inventar. Mas o meu conselho é, não invente. Beleza? Não invente. E aí, a outra questão que o colega ali tinha falado é o texto motivador. Infelizmente, você utilizar dados estatísticos do texto motivador não vai fortalecer o seu argumento. Tipo assim, não é que não vai fortalecer o seu argumento. Mas, pensando naquela prova, aquilo não vai contar como uma demonstração de repertório. Foi só, ok? Espera aí, para aquela estuda. Não, eu acho que foi que foi um texto de verdade, eu não vou dizer que eu não sei, que é uma coisa. Aí, o outro pode chegar e falar de 40% na última, pelo outro está com uma cópia. Não, veja aí, olha, é algo interessante aí. É, mas eu não vou ouvir. Então, se o título depois de valor você tem lá 60% e aí você inventa 60% e você está nos 40% que não está ali na informação. O que é que acontece? Aquilo, o seu corretor não vai dar. Então, aquilo não vai ser visto como repertório. Beleza? Então, por exemplo, o dia antes da prova você assistiu o jornal, passou uma pesquisa e aí caiu de seu mesmo tema na redação. E aí você usa essa pesquisa lá do jornal que você viu. Massa, isso aí é repertório. Isso é repertório, porque são conhecimentos que não está ali na prova. se você pega o texto o que você faz e o que você fez não vai ser a minha história, mas não vai ser foco. Não vai tirar a minha história. É, provavelmente vai fazer a minha história. é a minha história. Entendeu? utilizando isso aí. Está querendo porque, por exemplo, eu vou falar o texto. Hoje em dia eu vou mostrar o mercado que é toda a publicação que eu tenho. É isso, Essa questão da cópia é um pouquinho complicado para a gente. Se você copiar do jeito que está escrito lá, já é cópia. Beleza? Então, a gente já não vai fazer isso. De forma bom. Agora, se você reinterpretar, se você escrever com outras palavras, provavelmente deve cair nessa mesma questão de tipo nem bom nem mal. Não vai contar com o repertório. Não vai contar. Beleza? Se você fala, sei lá, a educação no Brasil piorou durante a pandemia. Eu nem sei se isso é verdade. Eu nem sei se isso é verdade. Mas a educação no Brasil piorou durante a pandemia. E vamos supor que isso seja verdade. Só que você não tem de onde você tirou isso. Não, mas e se eu tiver de onde eu tirei? Você está falando, não lembra porcentagem e tal, mas você fala, cara, de acordo com a pesquisa do IPEA. bom, aí já creio que já vale por causa do IPEA. Porque assim, eu não sei o ano de quantos porcento piorou, mas você piorou de acordo com o salão. Pronto, vale, aí vai. Ok? Viu que é muito para quem está? Porque o negócio é você ser confiante. Eu invento situação muito mais isso. Cidadão, por favor, não vamos inventar. Eu mandei para o senhor, aí eu pensei que ela é um cara. Mas depois eu vi que os dois caros falaram isso. pode ser algum conceito, porque tem um conceito ali que é desiluminista, que você pode atribuir a mais de um, pelo menos uns três, eu não lembro agora qual é o conceito. Pode ter sido um jeito. Eu lembro que o Dati falava. Não, tem alguma coisa ali que é um conceito luminista que você atribui pelo menos a três. Eu não sei se era esse, mas pode ter sido o caso. Pode ter sido o caso. Mas voltando a falar das estatísticas, deixa eu ver que a galera de casa não for nada. Voltando a falar das estatísticas, a gente tem esse problema porque geralmente estatística é muito difícil, porque é algo que fortalece muito a sua argumentação. Se você tem uma estatística, fortalece muito. Mas a gente tem esse problema de que pessoa normal lembra de estatística. mesmo que você fale, não vou decorar aqui estatística, é muito difícil que você lenda. Sei lá, a não ser que seja algo que passe na aula de geografia, sei lá, aquela parte toda de geografia humana, não sei. Mas é muito difícil que a gente lenda. Então, por mais que seja algo, que é muito bom, fortalece bastante esse problema de não conseguir lembrar. e aí o ponto é a estatística do texto de apoio. Ela não vai faltar nesse tratamento, ok? Ela não vai faltar em entropelho e em formal, ela não vai fazer com o vídeo e faça a relação com a formal. E aí, o ideal é que vocês consigam lembrar e tal. Se for o caso, sei lá, se você quiser usar uma estatística que você lembrar de algo que passou recentemente. Vamos dar uma olhada porque esse exemplo aqui, ele é interessante para a pessoa. Segundo o IPEA, no Brasil, o preconceito é sempre atribuído ao outro. Basicamente, a gente era o que ele estava embaixo de uma comunidade. Assim, 73,7% do brasileiro que a raça determina a qualidade dos cidadãos, principalmente no trabalho. 71,6%. Em questões judiciais, 78,6%, que é a relação até a assistência. A demais em 23 concedores que transistados admitiram o preconceito da razão no Brasil, mas 87% deles afirmaram nunca se sentiram discriminados. 89% deles afirmaram no Brasil, mas apenas 10% admitiram o seu. Pouco, 70% dos brasileiros vivendo na miséria. De qualquer forma, o que eu quero que a gente veja? a estatística por si só não é o seu argumento. Eu sei que em muitos casos a estatística já aparece ali e é uma boa argumentação, mas o seu argumento é a forma como você interpreta essa estatística. ok? Então, você jogar lá 70% de alguma coisa, 20% de alguma coisa, 15% de outra, isso não quer dizer nada. A forma como você lida com a estatística é que vai ser o seu argumento. O pessoal brinca muito, brincava na época de eleição, falando que a estatística era a arte de você torturar os números para que eles digam o que você fez. E aí o caso que eu me lembro bastante, em 2016, em 2016 que Tite assumiu a seleção brasileira, em 2016, Tite assumiu a seleção e aí o Brasil estava mal, né, capengando nas eliminatórias e do nada encaixou uma sequência e começou a ganhar. Eu não sei nem por que alguém fez essa pesquisa, mas essa pesquisa, se eu não me engano, ou era 15 ou era 20% dos brasileiros votariam em Tite para presidente do Brasil. A pesquisa, não sei por que alguém faz isso, uma pesquisa, mas saiu essa notícia, né, de que eu acho que era 20% dos brasileiros votariam em Tite para presidente do Brasil. Esse número para vocês é alto ou baixo? Para o meu número alto, né, para o meu número alto. Mas também depende de quantas pessoas ele pegou e o ciclo. Mas é isso, não é problema o número alto. Só que a gente tem que ver algumas coisas, porque eu poderia simplesmente falar, que os brasileiros não levam a eleição a ser, 20% votariam no técnico da seleção brasileira, mas outra pessoa pode falar, 80% não votariam. Então, a gente tem que ter muito cuidado como a gente trata essas estatísticas, fora que, por exemplo, eu não sei se alguém já tinha feito essa pesquisa antes, mas vamos supor que houvesse essa pesquisa em 2014 se você tivesse 25% votando em telefone, se em 2010 tivesse 30% votando em zunga, eu estou interessado antes, eu não sei se aconteceu não, se tivesse, sei lá, em 2010, 30% votassem em zunga, talvez já que estaria diminuindo, não é? o que aconteceu. Mas poderia, então, a gente tem que ter cuidado com as estatísticas, entendeu? Porque não é apenas a estatística por si só que é o argumento. O argumento vai ser como você trabalha com essa estatística, ok? Fora que, estatística pode ser enganadora também. Às vezes, a gente pode pegar um número ali, achar que é uma coisa e não ser necessariamente aquilo. E aí, uma outra que eu acho bem interessante, porque foi uma que eu acabei passando, foi uma, eu não lembro qual foi o ano, em 2013, 2014, 2015, uma prova da própria SpaceX, cuja temática era transporte no Brasil. E aí, nos textos, a gente tinha lá que, eu não lembro o que era o número, mas eu não me engano, era apenas, desculpa, 50 ou 70% da idade brasileira, talvez, acho que 40 ou 50, não tinham transporte coletivo. Mas, querendo, 46 estados brasileiros não tinham transporte coletivo. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei horrorizado. Como é que uma cidade não tem transporte coletivo? Que absurdo é isso? Porque a realidade é de morador de geometrópole, de Salvador, não é? Então, aqui não existe você não ter transporte coletivo. Na época, não tinha nem petróleo, mas não existe você não ter transporte coletivo. mas vocês conhecem alguma cidade que não tenha transporte coletivo? Então, a gente tem que ver isso, não é? É isso, a gente tem muito mais cidades pequenas do que cidades grandes. E aí, quando você pega uma estatística dessa, e aí você vai, você vê lá muitos outros textos criticando o transporte coletivo. por exemplo, alguém aqui pega ônibus, metrô, e aí certamente, vocês acham que é um bom serviço? Mas pelo menos é um serviço que cabe críticas, não é? Então, eu imagino que você, você numa situação dessa, e aí muita gente, você pegar o sujeito que é de São Paulo, o sujeito que é do Rio, e aí o cara pega um texto lá falando de transporte coletivo, falando mal na maioria das vezes, ele tem uma experiência ruim com transporte coletivo e você vê uma estatística que, tipo, você tem um número grande de cidades brasileiras que não tem transporte coletivo, isso faz com que você ache que aquele número é um absurdo, só que quando você vai para a prática, você descobre, na verdade, essas cidades que não tem transporte coletivo é porque simplesmente elas não precisam. Se você pensar aqui na Bahia, duas que eu conheci aqui foram Cachoeira e Lençóis, eu acho que não cabem nem dois ônibus nas duas cidades ao mesmo tempo. Então, você não precisa de transporte coletivo nessa cidade. E aí a gente tem que ter cuidado como vai utilizar um dado desse, porque a gente pode achar que é um dado que vai fortalecer a nossa argumentação e no final das contas ele acaba não fortalecendo. Então, estatística é algo que é muito válido, mas é perigoso. ok? Então, tenha um pouquinho de cuidado quando vocês forem usar dados estatísticos. E, por favor, não inventem. A aula está sendo gravada, eu tenho como provar que eu estou falando para vocês não inventarem dados estatísticos. a definição é algo até que na aula passada eu falei que a gente podia usar lá no início do nosso texto, tipo, ali a primeira frase do nosso texto pode ser para definir uma palavra-chave ali do tema. Então, ali você tem, por exemplo, deixa eu colocar ela aqui. desigualdade social é a diferença existente entre as diferentes classes sociais, levando-se em conta fatores econômicos, educacionais e culturais. Ela é um mal que afeta todo mundo, em especial os países que ainda se encontram em vias de desenvolvimento. A desigualdade pode ser medida por faixa de renda, em que são consideradas as médias dos mais ricos em comparação às dos mais pobres. Então, ali definir, retratar, descrever, explicar algo em sua natureza é mostrar o significado de algo. Então, eu já tinha falado para vocês, a definição pode ser útil para a gente para pensar um pouco na nossa apresentação do tema, sabe? Exatamente o primeiro período da sua redação pode ser uma definição, e aí, claro, você não precisa de uma definição tão precisa, não precisa da definição do dicionário, mas, claro, seria bom que você conseguisse uma definição minimamente razoável. Ok? A gente chega finalmente ao testemunho de autoridade, ali, segundo o professor Bagno, muitos usam a língua como ferramenta de dominação, visto que o desconhecimento da norma padrão de acordo com essas pessoas representaria um baixo nível de qualificação profissional. Testemunho de autoridade, gente, pode ser uma pessoa ou até mesmo uma instituição desde que goste do precheiro social. O testemunho de autoridade, ele é muito bom, ele é bem, bem relevante. Eu peço que a gente não não foque apenas naqueles mesmos filósofos escritores de escritores. Beleza? Não pense, por exemplo, eu faço um tema aqui e aí a gente veja que o tema você já vê a citação que você vai utilizar. E eu peço que a gente pense de forma mais ampla. Beleza? então, por exemplo, a gente não precisa ficar preso a esses mesmos escritores. E aí, veja que você tem a sua aula de literatura que você pode pegar aqueles escritores que a gente vê aqui, que também seriam excelentes citações, você pensar Machado, Alvarez Azevedo, Aluís Azevedo. Então, tem muita gente que a gente pode usar, a gente não precisa ficar preso a esses grandes filósofos que a gente já está acostumado a estudar nas nossas aulas de história, filosofia, beleza? E tem uma outra coisa também que a gente pode pensar um pouco, que caberia mais além naquela parte de edificação, mas eu posso deixar para falar agora, porque na verdade seria um exemplo, né, vocês podem usar coisas que são mais próximas de vocês, beleza? Então, eu imagino que todos vocês aqui vejam séries ou piões, né? E vale a pena usar qualquer um dos outros. Claro, se você consegue pegar e falar e falar modernidade líquida com conhecimento e tal, é massa. Mas a gente sabe que não é a maioria que consegue fazer isso, né? Porque a gente precisa de um estudo mais profundo e tal. Então, vale que você use outras coisas. Então, você pegou o tema de bebida alcoólica, ele entrou um filme que você gosta, lembrou uma série que você está assistindo, um livro que você leu, beleza? Não precisa ser um livro que a gente estuda aqui na aula de literatura, ok? Então, se você consegue citar o cascuro, você leu o cascuro, gostou, consegue citar ali, massa? Você consegue citar ali na sua relação, massa? Beleza? Então, você leu, sei lá, do bom, consegue citar ali na sua relação, massa? Mas não necessariamente precisa ser esse tipo de literatura, beleza? A gente está aqui no concurso de Viva Omec. Então, pode ser que você use, sei lá, a série, que você use o filme, que você use o best-seller, beleza? Sei lá, Harry Potter, Seu dos Anéis, não sei quais são os dias que estão na roda agora, mas você pode usar. Não precisa ficar preso a essa ideia de trazer grandes filólogos. Tem outra coisa, música também pode ser usada. Agora, claro, só tem que ter cuidado na roda que vocês vão usar. Beleza? Pode não ser esticos, mas, sei lá, vamos manter o nível. Pitch, pitch, acho fácil, dá para usar. A gente não vai usar o aturo. Beleza? A Robson, não dá. A Robson até quer escrever um livro, né? Mas, tem que ter um pouquinho de cuidado. fácil. Se eu for citar por aqui, eu preciso citar a filosofia de quem? A filosofia de quem? Se eu for citar ela, eu preciso conceituar ou, eu preciso dizer que você conceituou, eu preciso voltar a uma na sua, eu posso só citar ela para nós. Não, nesse caso, acho que já é bem fundamental, eu dava só para você falar de hedonismo. Ok? Então, gente, deixa eu ver um pouco da... Acho que numa redação sobre bebida alcoólica, por exemplo, hedonismo, não cabe bem. O problema é que eu tinha entendido você falar filosofia da Anitta. Aí eu... Até parece. Então, mais e mais pessoas entenderam da Anitta. Então, e bem na hora que eu falei de música, aí o pôr não. estava por fora, não sabia que já tinha chegado a esse ponto. Mas, mas sim, beleza? Nesse caso aí que a colega falou, seria de você falar de uma corrente, de não necessariamente precisar colocar ali quem cunhou aquela... Beleza? Então, gente, falando no testemunho de autoridade, é algo que é válido, mas eu peço que vocês não fiquem presos a essa ideia aqui. Até porque, muitas vezes, a gente pode tirar uma citação de contexto. Beleza? E aí, como é isso? Porque na ESPCEX, inclusive, eles deixam claro que um dos critérios na parte de conteúdo é analisar inconsistência de citação. Então, se você tira uma citação de contexto, pode ser que traga alguma dor de cabeça para a gente. Então, é melhor a gente não se arriscar. E, claro, não inventem citações. Beleza, Sampaio? Não, mas a procura de dois caras é atribuída para a citação. Você procura agora qual o nome dos autores? É... O Chalde e o... Não, não, é que o o trabalho da voação não era da mãe, não era isso que eu estava pensando. sobre a exposição? Mas vamos lá, vamos lá. É válido. É válido, né, se a gente tiver essa certeza, né, só tem que ter... Só tem que ter cuidado. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí que a gente tem muita autoridade para a gente falar. sim, né, então aquele caso da inconsistência, se você inventar, corre o risco. Se você atribuir a uma pessoa que não é, certamente você vai ser apenado, beleza? E os problemas, né, de tipo, você fazer uma citação que não cabe no tema, não sei se já falei aqui, mas determinada vez um aluno colocou uma citação sobre banalidade do mal, um texto que fala sobre autoritarismo, na redação ele trouxe para falar de amor, que não dá, não é? São temas diferentes, não dá para você fazer esse link aí, então seria meio perigoso, beleza? A próxima para a gente é a contra-argumentação. E contra-argumentação, eu não sou muito fã, mas vamos lá, vamos ver aqui. Muito se diz sobre o cigarro de maconha ser prejudicial à saúde, no entanto, é importante que se saiba que a erva tem ajudado pessoas com câncer, a suportador, pessoas com édita, para se alimentar melhor, pessoas com esclerose múltipla para ter seus sintomas aliviados. Só se falar a areca, não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei de onde vem, não sei se esses argumentos aí fazem sentido. Mas o que eu quero que a gente pense aqui é o seguinte, gente, uma coisa que a gente faz muito, que não é necessariamente contra-argumentar, é trazer pontos positivos e negativos, beleza? Que eu não aconselho, isso faz que a gente fique muito em cima do muro. E nesse caso da contra-argumentação, eu trago, porque pode ser que apareça em relação, por exemplo, uma questão de interpretação, não é bom que a gente consiga reconhecer uma contra-argumentação, pode ser que você queira usar a contra-argumentação, mas eu não aconselho, beleza? Eu não posso simplesmente ignorar que existe, mas eu não aconselho. porque a contra-argumentação basicamente é o seguinte, é você trazer, você tem determinada opinião, você pensa X, você traz os pontos que são contra a sua opinião, beleza? E depois, você vai destrinchar esses pontos, você vai provar que esses pontos estão errados, beleza? E aí você vai trazer argumentos melhores em relação àquele ali, para mostrar que, na verdade, é a sua opinião que é a correta, beleza? Então, você pensa X, você traz o argumento Y, só que depois você vai rebater cada ponto do Y, beleza? Então, por exemplo, se a gente resolve contra-argumentar isso aí, a gente teria que provar, sei lá, ou que a maconha não serve para suportar a dor, ou que esse ganho é muito pouco em relação a outros prejuízos. Beleza? Então, na contra-argumentação, você vai trazer os argumentos que são contra os seus, você apresenta e depois você rebate. E aí, obviamente, quer que isso já deixe claro para a gente. Para contra-argumentar, você tem que conhecer muito sobre o que você está falando, beleza? Tem que ser um tema que você tenha muito contato, que você tenha cansado de debater, porque aí você já conhece os argumentos contrários aos seus e você já sabe como rebater esses argumentos contrários aos seus. E aí eu acho muito perigoso, porque não é você que vai escolher o tema. Se você der sorte e cair em tema lá, que você já discutiu várias vezes na escola, que você já discutiu várias vezes na internet, e aí você consegue fazer a contra-argumentação, beleza. Não, aqui na verdade a gente precisaria falar de algumas coisas, certo? Porque os dois lados aqui já estão bem superpeados. Entendeu? Porque assim, a área, o cigarro de matéria, a área. Ah, não, assim, aqui é, eu achei que é um pouco de forma. Porque assim, você é relativamente com o cigarro de matéria, aí eu não tenho conhecimento para falar de que forma ele pode ajudar essas coisas aqui. Eu entendo o que você está querendo falar. O cigarro não é necessariamente a mesma coisa que vai ser utilizada aqui. Beleza, entende? Bom, mas é isso. É, a substância, né? É o que a gente chama de matéria medicina, por exemplo. E aí seria consumido de outras formas. Bom, aí a gente queria que vem cada coisa aí, não sei exatamente como é que esse consome essas coisas. Mas, por exemplo, já sei, eu já ouvi falar que só por ser fumado você já aumenta a chance de câncer, de rumão, de boca, essa coisa. Mas, beleza, por exemplo, para você fazer isso, você tem que ter todo esse conhecimento para poder falar. Vamos supor que você quer rebater isso. você pode falar que não é o cigarro que vai ser o pulmão, vai ser, na verdade, a planta se colocar. Ok? Então, é um tipo de argumentação que vai depender de muito conhecimento. Beleza? de muito conhecimento, porque você vai ter que saber não só ali a sua opinião, mas você vai ter que ter uma opinião que já é muito debatida, já é muito ali, você já está cansado de ouvir para depois você poder rebater. Então, por isso eu não aconselho. Beleza? Eu não sou fã de contra-argumentação justamente por isso. Se fosse assim, se a gente chegar e dizer que, faça uma redação sobre o que você quiser, aí você resolve um tema que você sabe muito, massa. Mas aí não é assim que funciona. Você vai ter que pegar um tema que você não escolheu e muitas vezes você nem sabe muita coisa. Então, se der sorte para colocar um tema que você sabe muito e você quiser fazer uma contra-argumentação, massa, vá lá, faça, mas qualquer coisa diferente disso eu acho muito arriscado. Beleza? Traga aqui a contra-argumentação, mas eu acho muito arriscado e eu não faria. Poucos temas acredito que eu tenha condição de fazer uma contra-argumentação para a gente fechar aqui, peraí, que tem mão. A pergunta retórica é uma outra argumentação, uma outra forma que eu acho é válido, mas eu acho perigosa. se a gente pegar ali, a pergunta retórica na verdade está no segundo parágrafo, alguns perguntariam porquê e eu pergunto porquê não. O que vocês entendem por pergunta retórica? É uma pergunta que não precisa de resposta, não é porque ela é óbvia, a resposta é óbvia. e aí é esse risco, porque a pergunta retórica pode ser retórica de acordo com o contexto, ela pode ser naturalmente retórica, podemos pensar assim. É aquela pergunta, na verdade, pergunta retórica é uma espécie de afirmação que está disfarçada de pergunta. Beleza? Então, a gente tem que ter cuidado porque a pergunta retórica ela não precisa da resposta, só que às vezes a pergunta que a gente acha que é retórica não é tão retórica assim. Às vezes a pergunta precisa de uma resposta, ok? Então, por isso que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer a utilização ali de pergunta retórica. Beleza? Só agora que eu vi que eu sempre dou que eu não tinha ligado a câmera, né? Não tem nada de mais aí. A gente termina essas estratégias, beleza? São essas possibilidades que a gente tem. Na verdade, nada disso chega a ser uma novidade para você. Vocês conheciam isso, mas muitas vezes não se nomearam. Beleza? então agora é bom que a gente tenha consciência de que a gente pode lançar mão nesse tipo de estratégia. E aí, obviamente, isso é algo que a gente escolhe antes de escrever. E aí, agora, vamos pensar um pouquinho no nosso desenvolvimento, né? Se a gente já fosse escrever o nosso desenvolvimento. Aí a gente tem que ter algumas, algumas, aqui na verdade, são as estruturas que a gente precisa ter no nosso desenvolvimento. dois ou três parágrafos, a gente só vai usar dois, beleza? Então, sempre que a gente for fazer nossa redação, vão ser dois desenvolvimentos, a gente já viu que nossa redação vai ter quatro parágrafos e a gente precisa ter determinadas estruturas ali. O tópico frasal é o primeiro período do seu desenvolvimento, ok? Então, o que é que acontece? No tópico frasal, você precisa fazer um resumo do que vai ser tratado além daquele desenvolvimento. Inclusive, sempre pense nisso. Você vai pegar uma prova como a AFA, por exemplo, que trabalha muito a interpretação e que às vezes gosta de fazer perguntas sobre determinado parágrafo. o primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo, não, o primeiro período do parágrafo, ele vai te dar uma pista de qual é o assunto que vai ser trabalhado naquele parágrafo. Então, se o texto está bem feito, isso já te dá uma pista em questões de interpretação e aqui na sua redação é isso que você vai fazer. O seu tópico frasal vai ser um breve resumo além do que você vai trabalhar naquele desenvolvimento. O desenvolvimento em si é botar a mão na massa, de você usar todas essas estratégias, você colocar ali as citações, tudo o que você pensou e o fechamento você só vai ali concluir o parágrafo. E aí, para a gente pensar como fazer isso, a parte que a gente tem menos, podemos dizer assim, menos estratégia, a primeira coisa que eu acho que é que a gente vai pegar e é para a frase A, você vai fazer o desenvolvimento 1. Aí, lá na sua introdução, você colocou, você apresenta o tema, você colocou a tese, apresenta o argumento 1 e apresenta o argumento 2. Aí, você pode parafrasear a sua apresentação do argumento como a primeira frase do desenvolvimento. Beleza? porque você vai estar explicando o que é que você vai falar naquele desenvolvimento. Depois, aqui você não tem o que fazer, você vai desenvolver o raciocínio e aí, aqui, eu acho que seria um momento bom para você utilizar tudo aquilo que você pensou, porque, tipo, essas estratégias que a gente viu podem ser utilizadas em momentos diferentes da redação. Tanto que, em alguns momentos, eu falei, acho que isso fica melhor na sua introdução, acho que isso fica melhor no desenvolvimento e tal. Mas, pelo menos, alguns, se a gente for pensar que vai ter reclutado, fatos históricos, citações, tudo isso, eu acho que fica melhor a gente usar, de fato, o nosso desenvolvimento. Beleza? Porque é o período, mesmo assim, mais complicado, onde você tem que ter todas as suas informações. E aí, depois que você terminar o seu desenvolvimento, você vai começar o seu desenvolvimento 2 conectando ao desenvolvimento 1. Então, acho que a gente já tinha conversado na nossa última aula. Na sua redação, o primeiro e o segundo parágrafos não vão começar com nenhum conectivo. Ou seja, não vai começar com conjunção, nem vai começar com preposição, nem com nada. O primeiro e o segundo. O terceiro e o quarto vão começar. Ok? Então, o seu segundo desenvolvimento, ou seja, o seu terceiro parágrafo, você coloca alguma conjunção que conecte ao primeiro. Então, se você vai trazer argumento 1, argumento 2, coloca lá um conectivo de adição. Se você vai trazer uma consequência, coloca um conectivo de consequência, de conclusão, né? Se você vai fazer uma contra-argumentação, coloca ali um argumento, um conectivo de adversidade. Se você colocou consequência, depois causa, coloca um conectivo de causa. Então, o seu segundo desenvolvimento, sempre começa como conectivo. É para você poder conectar com o primeiro desenvolvimento. E depois, você vai repetir o mesmo processo no desenvolvimento 2. Beleza? Então, você começa ali para ver o que você colocou na tradução. Vai desenvolver a ideia, né? Essa parte aqui não tem muito a fazer. E depois, você fecha o seu raciocínio. Vou pegar aqui um exemplo da última aula. na última aula que eu tinha trazido aqui. Algumas possibilidades, eu peguei ali uma das introduções que eu usei naquela aula, que era sobre a democratização do cinema. E você pensa aqui. Democratização do acesso ao cinema, assim como a qualquer forma de arte, é um tema extremamente relevante. Para termos uma sociedade plenamente desenvolvida, o consumo de arte precisa ser visto como essencial. Para isso, alguns entraves como financeiro e geográfico precisam ser resolvidos. Então, veja, na minha redação, eu pensei da seguinte forma. Eu vou colocar que o consumo de arte precisa ser visto como essencial, é a minha opinião. E para que isso aconteça, ou seja, para que ele seja visto como essencial, eu tenho que resolver o entrave financeiro e o entrave geográfico. Então, o meu desenvolvimento 1 vai ter que falar do entrave financeiro, o meu desenvolvimento 2 vai ter que falar do entrave geográfico. Aí eu trouxe aqui. A primeira grande barreira para o maior acesso ao cinema no Brasil é a questão financeira. Veja, eu já tinha colocado aqui na introdução, para isso, alguns entraves como financeiro e geográfico precisam ser resolvidos. Aí eu vou lá para o desenvolvimento 1 e já coloco. A primeira grande barreira é a questão financeira. Aí depois eu vou para a argumentação, usei estatística, obviamente eu tinha a internet para me ajudar. De acordo com uma pesquisa de 2018 do IBGE, a renda mensal de 60% dos trabalhadores brasileiros não chega a um salário mínimo. Trouxe a estatística e aí vou explicar. Isso significa que a maior parte dos trabalhadores tem dificuldade até para o mais básico da sobrevivência, que é se alimentar. Ademais, dados do anuário estatístico do cinema brasileiro dizem que em 2017 o preço médio do ingresso era R$15, ou seja, uma família de três pessoas gastaria 45% de entrada. Somando-se deslocamento e alimentação é provável que essa conta se aproxime de R$100, que equivale a 10% do salário mínimo. Aí eu estou trazendo o meu desenvolvimento. Eu trouxe estatística e interpretava essa estatística, beleza? Eu trouxe a estatística e interpretava, não basta que eu traga a estatística. De onde é o que? Os dados? Não, foi eu que fiz. Beleza? E ali eu finalizava. Dessa forma o cinema fica cada vez mais distante do cidadão comum, sem a resolução desse problema não haverá democratização. Então, veja, o meu primeiro período eu tenho que trazer sobre o que é que eu vou falar naquele parágrafo. Ali a questão financeira em relação ao cinema. Depois eu vou argumentar ali de fato sobre o que é. E aí, gente, o que acontece? Cada tema que a gente vai ver aqui eu acho válido que vocês estudem. A gente vai debater um tema aqui, mas de qualquer forma estudem um pouco sobre o tema, procuram alguma coisa na internet e aí pensem que para fazer essa redação em casa eu tive esses dados, eu pesquisei esses dados e aí se lá na minha prova cai um tema que não vai ser necessariamente esse. Mas se cai um tema envolvendo, sei lá, acesso a consumo de arte e o cinema é uma dessas formas eu já tenho esses dados. Se eu conseguir lembrar desses dados que eu já estudei em determinado momento eu já poderia levar para a minha redação. Beleza? Então, eu acho válido a gente fazer essa pesquisa porque mesmo que a gente não acerte o tema lá se a gente acertar o assunto já ajuda bastante. Aí o meu D2 que eu falei eu vou começar sempre conectando. Beleza? Preciso de um conectivo. Como eu resolvi fazer argumento 1, argumento 2 meu conectivo tem que ser de adição. Então, além de além da dificuldade financeira a democratização esbarra na distribuição geográfica dos cinemas pelo Brasil. Pronto. Já sei que eu vou ter que falar do problema da distribuição geográfica dos cinemas. Reparem que ali eu coloquei estatística de novo. Se na década de 1970 80% das aulas de cinema se encontravam em cidades do interior atualmente a maior parte delas está em áreas novas das capitais brasileiras isso aqui não contaria na minha redação como repertório porque isso aí está no texto motivador. Beleza? Então, por exemplo a outra estatística que eu utilizei ela já seria já seria o suficiente. Na minha redação já seria suficiente para a gente falar de informatividade. Agora, se no primeiro parágrafo no primeiro desenvolvimento eu não tivesse trazido nada tivesse só tirado informações de minha cabeça a redação toda já não teria não demonstraria repertório. Só que aí eu demonstrei no primeiro desenvolvimento não precisa demonstrar no segundo se você quiser ótimo mas não precisa eu usei dados do texto motivador não necessariamente da forma como eles estavam no texto motivador. essa centralização de salas faz que o fim traga o financeiro fique mais acentuado já que para uma parcela significativa da população do país e ao cinema não seria simplesmente lazer mas sim uma viagem afinal haver um cinema é o primeiro passo para que as pessoas possam frequentar. Ali eu trago mais uma vez eu trago o dado estatístico interpreto o dado estatístico e depois faço o fechamento ali. eu trago esse print só para a gente não ficar tão assustado porque pode parecer que é muita coisa porque o o PowerPoint é pequenininho mas veja que no Word aqui não daria tantas linhas deu 25 eu sei que escrevendo pode ficar um pouco mais mas não é tanta coisa assim não, 25 não 28 e aí a gente termina essa parte aí de hoje em relação a desenvolvimento e eu trouxe um tema aí para a gente debater e eu espero que vocês falem mais e em algum momento da vida de vocês vocês já debateram sobre isso? Já ouviram falar em preconceito linguístico mesmo que não tenha havido um debate? E eu quero que vocês entendem o que é que vocês acreditam que seja preconceito linguístico eu vou enviar para vocês depois pelo no WhatsApp o arquivozinho com o texto motivador e vou deixar alguns textos extras também mas e aí eu quero que vocês aqui o que é que você para a pessoa que ainda vem do nível de ensino e de educação que você tem a pessoa pode acompanhar hoje não porque não quer falar mas que é que é que é o que é o que é que é que é o que é que é Pronto, pronto. Antes de falar em preconceito, vamos falar em variação, beleza? Vocês dois não estão errados, beleza? Vocês dois não estão errados. Vamos falar em variação. O que é que vocês entendem como variação linguística? Pode soltar. No Brasil todo, nós temos essa diferença de fala. Por exemplo, vocês conseguem dar uma diferença, um exemplo dessa diferença de sotaque Brasil afora? Acho que esse deles está mais autêntico até aqui, né? Não, 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 não conheço nenhum. Pernambucano. Na verdade, eu nem sabia que eles falavam. A gente fala Oxente aqui? A gente fala, não sei se tanto, né? Oxe a gente fala mais, né? Oxe acho que a gente fala mais. E o famoso oxe, 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 oxe. Acho que a gente fala bastante. Mas esse oxe e esse oxente, vocês acham que de alguma forma ele é mal visto? Não aqui dentro, né? Aqui dentro não. Vocês acham que? Por exemplo, se a gente usa algo, você vê que a gente mata um peixe. E se o varia, a gente mata um peixe. Acho bem interessante essas afirmações. O que eu acho que é o que eu acho que é? Enquanto a final, o que eu acho engraçado, vocês já viram... Vocês já viram alguma vida, sei lá, não sei se vocês pensam de mineiro brigando? Algum mineiro revoltado e tal? Já viram? É. Eu não consigo imaginar um mineiro revoltado. Sabe? Tipo, você pegar um mineiro querendo tirar onda de bandido, não dá. É muito fofinho, né? É minha saúde, é minha saúde. É muito fofinho. Mas é isso. Eu acho que tem um certo preconceito aí também. Mas vamos lá. Em relação a sotaques considerados P.E., não com vocês. Mas que vocês têm que ser sotaques considerados P.E. que vocês têm que ser sotaques considerados P.E. É o que a galera está falando. É zoando. Está aqui mesmo ou não? Está aqui mais? E aí, só o sulista? Na verdade, vamos lá, vamos lá, vamos lá, atenção, 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 gente, atenção, vamos lá, concentra, me diga uma coisa aí, na verdade, ó, o colega falou em sotaque sulista, mas existe só um sotaque lá? São três estados e várias cidades, né? Eu confesso que acredito, eu não consigo reconhecer mais. Espera, é rápido, vamos ouvir. OK. Eu acho muito parecido o interior de São Paulo. Na verdade, o interior de São Paulo, Goiás, interior de Minas, eu acho muito parecido. Mas eu não acho muito parecido com o sotaque do nosso destino. Eu acho que eles são muito parecidos entre o centro-oeste e tal. Mas esse sotaque de interior, até o porta, tem mais alguma outra coisa que marca o sotaque de interior? Além desse R. Não sei, mas esse sotaque de interior, ele não costuma ser bem visto, né? Não, porque é chamado como? Vocês sabem como é que chama? Itabarão. Itabarão também, mas só Itabarão é muito conhecido. Ele costuma chamar... É pira. Não estão ouvindo? Esse R de porta. Foneticamente, fonologicamente, a classificação dele é R-retroflex. Beleza? Então, o nome desse fonema é um R-retroflex. Só que mesmo na fomologia, quando eu estava na novidade, muitas vezes, eu acho que você está chamando de R-caipira. Então, falar, esse símbolo aqui é qual? Em vez de falar em C-R-retroflex, você falou, não, não, C-R-caipira. E, de certa forma, é valendo que não seja tão bem acesa. Então, em termos de sotaque, o colega ali falou o sotaque sulista, eu acho que até só em a gente falar em sotaque sulista já mostra que tem alguma coisa. Ou então, o sotaque nordestino. Porque, no final das contas, o sotaque nordestino não é um sol. A gente sabe que é muito diferente o sotaque de Salvador e de Ré. Professor, a verdade é que vamos lá, vamos lá. O sotaque de Salvador, ele é muito específico de Salvador, porque é um professor do Maceió. E tem, por isso, tem caracardia e é muito parecido. Então, o sotaque é muito parecido com o Viverio da Bahia. Porém, aqui em Salvador, eu acho que o sotaque é muito diferente do Nordeste. E se tiver diferença no mundo. Agora você, você fazia ou não? Mas você cresceu lá? Não, cresceu em Aracaju. Cresceu em Aracaju? É, por exemplo, quando eu fui em Aracaju, eu não notei de fé, eu não notava sotaque. Minha namorada disse, não, ela não notou de outro lado. Quando eu fui em Recife, sim. Recife, você via que era bem marcado. Agora, eu falei aí nessa questão do sotaque nordestino, mas, de fato, se você botar um cearense, um pertinho de canto, conversando, eu não sei direito quem é aqui. Para mim, a mesma coisa em relação aos sotaques. Mas, eles dizem que tem diferença. Então, a medida que sim tem a diferença, eles consigam reconhecer. Por exemplo, a Lagoa, nós estamos na coleção da Lagoa. Então, não sei, não saberia nada assim de sotaque, não. mas, de certa forma, ela tem essa questão de a gente tratar como uma coisa só. Sotaque nordestino, sotaque sudista, mas a gente já não trata como uma coisa só para o evento do sudeste. A gente não fala em sotaque sudeste. Já falaram com sotaque carioca, que na verdade seria a polícia, o sotaque paulista, o paulista, o paulistano, o sotaque mineiro. Acho que só o pessoal do Espírito Santo que a gente não fala muito. Pelo que eu já vi, o Espírito Santo achei muito parecido com o Rio de Janeiro. Mas, essa questão de sotaque, a gente tem sotaques mais valorizados. Em relação àquilo, não vou nem falar de lugar, mas capital e interior, qual costuma ser? A gente tem a cidade. Qual costuma ser mais valorizado o sotaque de capital. Em qualquer lugar do Brasil que a gente vá, é o sotaque da capital que costuma a lojaia mais prestígio que o sotaque do interior. Em relação a sotaque, em coisa prática, o que é que a gente consegue... Ah, rapidinho, só voltando, que eu ia falar e não ia esquecer. Se eu não me engano, o Brasil, a Bahia, a gente sempre fez parte do maltaque. porque o Brasil nem sempre foi dividido dessa forma que a gente divide hoje. E se eu não me engano, tinha uma região que era leste. Se eu não me engano, era Bahia, Aracaju, e Espírito Santo e Mio de Janeiro, com certeza. E aí, depois que Aracaju e Bahia entraram na região do Nordeste. E de fato, eu acho que não só em termos de sotaque, mas culturalmente eu acho que a Bahia não é tão parecida com o restante do Nordeste. Mas voltando, em termos de sotaque, em algo prático, o que é que vocês conseguem de notar de diferenças nos sotaques brasileiros por aí? Por exemplo, o que é que pode marcar o sotaque aqui de Salvador? Dizem muito o que a gente fala cantando, né? Isso é bem interessante, principalmente agora com a internet. Que gírias vocês usam assim como vocativo para falar com alguém? Viado é interessante, porque... Não, mas isso era muito comum na minha época. As pessoas chamavam muito os amigos. Inclusive, era engraçado que se você falasse um pouco, tem algum João, né? Você falou o João, o João, o João. E o João nada de olhar. Só lá o viado olhava 10. Todo mundo olhava. Mas era muito comum. Mas eu pensei que isso tinha passado. Vocês ainda acham assim? Já pensei que isso tinha passado. Mas aí, então tem o quê? Além de viado. Pivete, negão, viado, pivete. Pivete. Pivete, eu acho que é muito marcado de Salvador. Porque eu já falei com pessoas de outro lugar e das pessoas acharam estranho. Falar tipo, e aí, pivete? E a galera achar estranho. Vocês ainda falam pivete de todo mundo aqui? E para se referir a mulher, você está falando piveta? Pivete também? Pivete também? Eu acho que... Vamos lá, vamos lá. E, mano, vocês falam, mano? Não. O nome é muito comum daqui. Fala. Como é seu nome? Tiago. Só Tiago falam, mano? Eu só falo, mano. Eu acho que... Eu acho que com a internet a gente está vendo um intercâmbio maior desse tipo de coisa. Você fala que é isso? Nós, tipo, alguma mano. É, é isso que... Mano não era comum você pensar em... Sei lá, na minha adolescência era bem incomum. Isso aí eu não sei. Eu acho que está ligado a falar também. Mas, mano, não falava. Você não encontrava. Se você falasse mano aqui, me provou, eu não sei se você era de... Tem uma dica aqui, não. Tem uma dica aqui, quem é mais... Quem é mais... Quem é mais... Bom, para mim foi mais questão de época. Eu acho que quando eu era mais novo, era mais cibete. Um pouquinho mais velho eu chamava a mim. Hoje em dia, eu falaria qualquer uma delas. Tem uma dica. Mas, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, essa questão, né, dos votativos, isso tem mudado. Isso indica bem, pode indicar bem. Antes eu acho que era mais forte. E outras palavras que não fejam gírias, não sejam necessariamente gírias. Vou falar uma aqui. Tangerina. Eu chamo de tangerina. Imagina que você está preparado e eu vou falar a fruta, né? Alguém chama de outra coisa? Bergamota, Bergamota, se não me engano, é comum do pessoal do sul. E a primeira vez que eu vi, porque eu já conheci a tangerina, que é a forma que eu falo, e já tinha ouvido o Paulo e o Xirica. Era aquela de saber que as duas palavras existem. Até que um dia eu vi Bergamota. E Bergamota... se alguém falasse, vamos comprar o Flau. E achar que é droga. Eu acho que é droga. Mas vamos lá. A gente está pensando em um lugar que por exemplo. Eu falo, tangerina, Bergamota, rexerica, a gente não sofreria no pré-conceito. abacaxeira, abacaxeira, eu chamo de eggmi. Alguém chama de outra coisa? Mandioca. E é interessante trocar o aipi, mas quando é farinha, farinha de mandioca. É bem interessante. Sabe o que é farinha de risco? Mas vamos lá. Então, muitas vezes... Quer falar de outra coisa? Ah, não. Essa daqui é uma dúvida mais ruim. eu vou escrever aqui assim, como é que vocês falam? Rolê? Vocês falam assim? Rolê? Não, não. Rolê. Rolê ou Rolê? Rolê. Rolê. Isso é bem interessante porque isso aí é uma grande guerra que São Paulo ganhou. Porque aqui era Rolê. Eu posso garantir a vocês que se a gente voltar 10 anos, 15 anos aqui em Salvador, as pessoas só falavam Rolê. Rolê. Oi? As pessoas daqui sempre falavam Rolê. No Rio de Janeiro eu tenho certeza que também era Rolê. É Rolê. Mas é São Paulo. Só que São Paulo ganhou essa guerra, porque em São Paulo é Rolê. E hoje em dia você vê muita gente aqui falando Rolê. Já vi muita gente do Rio reclamando que as pessoas estão começando a falar Rolê por lá. Eu acredito que no Brasil se difundiu a palavra Rolê. Eu acho que que as pessoas e a gente quando pensa em devaliação A gente pensa muito nessa parte lexical, ou seja, nas palavras, e você pensar, por exemplo, no mexerica, no noixir, e aqui muitos. Certamente, a gente tem muitas palavras, só que geralmente, isso não é tão forte. Eu não imagino que se você chegar a ser uma forma de um país, e falar sobre isso, não me parece que isso seria substancial para qualquer outra coisa. Só que nós, quando pensamos, a gente está pensando em variação, a gente tem algumas coisas do ponto de vista comércio, comércio com valor. Por exemplo, boa parte do Brasil, fala como aqui? Tia. Tia. É esse? E, em vários lugares do Nordeste, como é que a gente fala? Tia. Tia. É isso? Tia. 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 Em Portugal, eu acredito que a gente é uma gente bem específica da gente aqui em Salvador, né? Salvador é de uma tropa. A gente não é uma pessoa. Agora, o que é interessante, gente, é o seguinte, em Portugal, você não tem esse som Tia para falar esse momento aí. Eles não falaram Tia. Português falaram Tia. Entendeu? Então, esse é o seguinte, assim, é um pouco... ... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto